A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, função social da propriedade e livre concorrência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso III. Função social da propriedade. Inciso IV. Livre concorrência.